Fala galera, beleza? Eu sou o Nandinho, estou aqui de volta, trazendo para vocês aqui mais um episódio do Minecraft Survival. Hoje a gente vai fazer algumas coisinhas bem simples, bem básica mesmo. Então, eu falei no episódio anterior, acho que foi no episódio anterior que eu falei, que eu ia atrás de outra invasão e consegui outra recompensa de herói aqui na vila. Consegui algumas esmeraldas e fui juntando algumas esmeraldas, fui cuidando da vila e eu consegui galera. Eu não gravei porque eu falei para vocês no episódio lá, para quem não viu, vou deixar aqui no card, deve ser o anterior, porque eu estou gravando em sequência. Mas é o seguinte, fui lá, peguei essa recompensa, juntei as esmeraldas e botei no baú. E hoje a gente vai colocar alguns vila de nível máximo. Cara, a plantação de cana-de-açúcar está gigantesca, está dando cana-de-açúcar de 30, acho que é 30 por dia, mano. 30 por dia. Eu estou conseguindo muito papel para trocar com o cartógrafo, beleza? Bom, eu já terminei ali, eu fiz o portal. Antes de eu continuar galera, eu invadi a torre, a fortaleza do Nether. Vocês viram aí no começo do vídeo, eu invadi, consegui só algumas coisas, eu consegui o crânio do Escolete Wither para fazer a bandeira. Eu vou fazer a bandeira hoje, vocês vão ver a bandeira aqui na vila. E também eu fiz o galinheiro automático, que é ovos. Assim, vou mostrar para vocês aqui, decorei. Olha as galinhas aí, estão aqui nos funizam. Nos funizam, eu fui atrás de ferro, consegui ferro, coloquei os ferro tudinho aqui, isso aqui é a porta para eles poderem sair, mas eu não vou abrir agora, porque senão elas vão embora. E está aqui, está dando ovo, mano, 5. E no final desse vídeo aqui eu vou ver quantos ovos vai ter que ir no galinheiro automático, beleza? E por enquanto está só essas galinhas aqui, depois eu vou colocar mais, beleza? Mas a série está chegando ao fim e esse é o décimo primeiro episódio, eu vou finalizar no 14. E aqui eu fiz o portal, fui lá no Nether, por trás do Nether, como vocês viram aí no começo do vídeo. Eu vou colocar até na metade do vídeo para fazer a intro, mano. Beleza? E é isso, os porcos agora estão aqui, eles estavam atrapalhando a minha fazenda ali, então eu disse de fazer um cercado para eles. Aqui, galera, está dando muita abóbora, 10 abóbora por dia, às vezes quando eu estou quebrando uma, vai vir outra. E é isso, não esqueci de até plantar ali, mano, porque eu estava atirando, não é? Enfim, essas aqui são as coisas para a gente fazer, ó. Não, essa aqui, ó. Nós vamos colocar alguns aldeões no nível máximo hoje, galera. Hoje. Deixei tudo pronto aqui só para a gente fazer, mas antes, vamos ver o que tem ali para a gente. 34 esmeraldas, ferro que fui atrás, achei diamante lá na Fortaleza do Nether. Eu acho que eu mostrei aí para vocês, eu gravei no meu tempo livre, os inícios lá da Fortaleza do Nether. Eu devo ter mostrado para vocês, mas é isso. A série está chegando ao fim, galera, porque basicamente meus amigos agora estão estudando, vão ter tempo de gravar. Eles não vão mais gravar, porque o tempo é curto e é muito apertado. Esse mês está muito apertado mesmo, então eles não vão mais gravar e eu vou finalizar a série no 14º vídeo, beleza? No 14º, episódio 14. Então, vamos lá, galera. Explicado, explicadinho. O que está faltando aqui era esse cara que ia voltar para o nível máximo, né? Ah, cara, o armeiro voltou, o armoreiro. Mas, enfim, eu não quero mais trocar com ele, não. Pastor, cadê o cara, mano? Fazer o nível máximo. Pescador, galera, pescador. Eu ia pescar, mas eu desisti. Eu desisti de fazer isso. Seis? Eita, mas isso aqui é caro demais, mano. Isso aqui é caro demais. Peixe? Acho que eu tinha peixe, mano. Não sei aonde. Mas dá pouco. Dá pouco. Quinze... Ou uma esmeralda, dá pouco demais. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Beleza. Ih, faltou. Faltou. Ok. Opa. Esse aqui, ele troca, mano. Vamos lá. Mais papéis. Beleza. Conseguiu... Aqui, ó, pescador. Conseguiu os seus... 16, né? Ai, não. É esse aqui, ó. Ai, não. É que bloqueou mesmo. Beleza. E você é o pastor, mano. Se eu não me engano. O pastor está nível 1, galera. Ok. Peraí. Está faltando 1, mano. O cartógrafo. Ah, está ali, né? Trabalhando ali já. Não sei qual é. Estou conversando aqui. Vou aproveitar e... Pegar mais... Beleza. Faltou um papel, mano. Faltou um papel. Deixa eu ver se eu consigo um papelzinho aqui, galera. Já. Consigo. Pegar um papel. Ih, rapaz. É um trato verde aqui. Aqui, ó. Pronto. É... Conseguiu 22. Pescador, mano. Cadê? Pescador, pescador. Tá ali, rapaz. Mas ele não vai... Fazer nada agora, não, né? Amoreiro, amoreiro. Cadê aquele amoreiro lá? Deixa eu ver aqui. Olha, mano. Proteção 2. Diamante. O cara que... Quem é o cara que troca diamante por... Uma esmeralda? Esse é o aldeão. Beleza. Aí, olha. Aí, olha. Nível máximo. E a gente pode pegar o capacete aqui, se quiser. Amoreiro, nível máximo. Bom, o que eu queria fazer, mano, é a bandeira. É a bandeirinha. Bandeirinha. Pera aí. É. Muita coisa está no meu inventário. Ok. Bom, vamos fazer aqui. Deixa eu ver como é. Bota aqui o bunny. É, eu vou fazer 4, né? Eu vou decorar, vou colocar em algumas casas. Deixa eu só ver aqui. É branco. Vermelho. Essa parte aqui de cima, vermelho. Vermelho e... É, faz esse aqui vermelho. Beleza. 4. Ah, uma cor vermelha. Vou precisar de vermelho, né? Eu vou precisar de vermelho, galera. Pera aí. Eu acho que eu tenho aqui. Se eu não tiver, mano, tem que fazer. Quer dizer, fazer não. Tem que procurar, né? Então, vou fazer o quê? 2. 2. Aí, pronto. Vamos lá. Vamos lá. Voltei aqui. Vermelho, né? Branco, branco, branco. Branco, mas é esse aqui, ó. Beleza. Fiz os 4. Joga pra cá. Agora é vermelho. Pera aí. Tem que tirar esse e colocar esse aqui, ó. Beleza. Vermelho. Bom. Não, pera aí. Branco, já fiz. Ah, vermelho é esse aqui, ó. Vermelho é esse aqui, ó. Pronto. Esse aqui. E agora é branco. É branco, né? Branco. 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 Qual é? Branco, 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 branco. É esse aqui na metade, ó. É. Aí, agora, é... Vermelho e vermelho. Pera aí, galera. Deixa eu... Deixa eu ver se eu tenho aqui... Opa. Eu achei, ó. Eu achei, galera. Agora é só voltar. Beleza, galera. Voltei. Agora vamos terminar o banner. Esse aqui tá atrasado, mano. Devia ter colocado, né? Qual era? Pera aí. Era branco, né? Branco. E... Era isso? Não, não era isso, não. Era o vermelho. O vermelho. Era esse daqui. Cadê? Ué? Ah, tá aqui. Beleza. Depois era um branco. Branco agora. O branco aqui. Aí, pronto. Quatro. E agora é as figuras que são... É a da flor. É vermelho. Da flor é vermelho. Ó, tomando forma já. Beleza. Pegou os quatro. Agora, o outro é vermelho, galera. Tem que tirar a figura aqui. E... Essa aqui, ó. Figura de... Caveira, né? Da cabeça do... Escreto o item. Beleza. Então, tá ligando. Eu fiz a bandeira. Vou colocar uma... Deixa eu ver o que eu vou colocar, mano. Pera aí. Pronto. Vou colocar uma aqui. Outro aqui, ó. Deixa eu ver. E nessa casa aqui também. Aqui. Outro aqui, ó. Tá aí, ó. A bandeira aí, ó. Foi voltada lá no... No Instagram e na comunidade. Bom, na comunidade eu tirei, né? Eu excluí. Mas no Instagram eu excluí. E eu deixei nos stories lá. Guardado lá no destaque. Se vocês quiserem ver. Então é isso, galera. Tá aí. Isso foi voltado, né? Pra quem não viu o vídeo que eu mostrei a... O... A porcentagem da votação. Falei tudo direitinho. Vou deixar um vídeo aqui. Do episódio da série também, beleza? Então é isso, galera. Nós colocamos o armoleiro no nível máximo. Fizemos a bandeira. Tem um trabalhinho, né? Porque eu tive que anotar aqui tudo no... Na folha. Pra não esquecer como é que faz isso aqui, ó. Mas está do mesmo jeito que eu criei antes de eu fazer a votação, mano. Bom, vamos ver o galinheiro agora. Dá um galinheiro automático. E é isso. Deixa eu ver aqui. Cadê as galinhas? As galinhas aí. Ó, galera. Eu vou mostrar pra vocês como é que eu coloco as galinhas de volta lá pra dentro. Quando eu coloco lá pra fora aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Vou pegar aqui as sementes, né? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Como é que faz, ó. Vai ter que fechar a porta. Fecha a porta. Abre aqui, ó. Ó, vou chamar elas. Galinha. Parece que não vai vir, não. Ó, não vai vir. Vão vir, ó. Aí você... Bota ali pra alimentar elas, ó. Tá aí, ó. Beleza. Foi. Não sei por que não entraram aqui em vídeo, né? Mas elas entrou por aqui, ó. Nessa portinha aqui, ó. Elas saíram. Vocês viram elas saindo daqui. Mas enfim. Vamos ver quantos ovos tem. Ó, tem 14. 14, mano. Isso foi 5 minutos de gravação, né? Vou ter que cortar o resto. Ih, galera. Tá passando mais um dia. Então... Terminando esse vídeo aqui. Vai ter passado... É... 8 dias. Eu costumo anotar assim no chão, ó. Pra não esquecer. Quando eu tô jogando... Quando eu tô organizando aqui a vila. Fazendo algumas coisas na vila. Cuidando dos aldeões. Aí, galera. Fizem uma bandeira. Coloquei uma marmoreira no nível máximo. O galinha tá pronto. Agora nós temos comida. A fazenda tá gigantesca. A carne de açúcar tá bem ali, ó. Tá dando 30 por dia. 10 abóbora por dia. E carne de porco aqui, mano. Tá vendo, ó? Agora tem comida. Tá vendo, ó? Então aqui... Sem chance de morrer de fome. Sem chance. Então é isso, galera. Talvez, galera. No futuro. No futuro. Eu prometo vocês trazer uma série completa. Aqui no canal. Eu juro pra vocês. Eu prometo trazer uma série completa pra vocês. Com vários episódios. Mas... O que eu tô tentando trazer pra vocês aqui é o máximo que eu tô conseguindo, cara. É o máximo que eu posso. Mas eu prometo pra vocês trazer uma série completa no futuro. Não sei quando. Mas essa aqui não deu certo. Não por... Por falta de... De coisa pra fazer. Aqui tem um monte de coisa pra fazer no Minecraft, mano. É só que meus amigos não vão gravar. Eu fiquei sozinho na série. E não vou poder fazer vários episódios como eu tava aprendendo a fazer com eles. Beleza? Então eu prometo. Juro pra vocês. Que eu faço uma série lá no futuro. Uma série completa do Minecraft. Vou fazer tudo do Minecraft. Não sei quando, galera. Mas eu prometo pra vocês que eu vou fazer. Eu tô fazendo só em pedaço e pedaço. Mas eu prometo pra vocês que no futuro eu trago uma série boa. Uma série que vocês assistam até o final, mano. Prometo, cara. Eu vou trazer uma série pra vocês desse jeito. Mas, por enquanto, eu só tô podendo trazer isso a vocês. Beleza? Então é isso, galera. Eu sou o Andin. Muito obrigado por assistir o vídeo inteiro. Bom, galera. O vídeo chegou ao fim. Vou encerrar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Então é isso. Eu sou o Andin. E te espero no próximo vídeo, galera. Falou. E te espero no próximo vídeo.